Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Padre Alessandro, neste momento, deseja que você tenha um dia abençoado. E que Deus abençoe os seus projetos, a sua vida, e todas as pessoas que você ama. A experiência de quem está com Jesus Cristo é isso. Você vence todas as tentações, ou seja, todos os obstáculos, dificuldades e problemas, e no final recebe a recompensa. Um banquete oferecido pelos anjos depois de passar 40 dias em jejum no deserto. O deserto é o lugar do sacrifício, da dificuldade, da solidão. O jejum é a falta de alimento. E quando falta o alimento, falta força, falta energia. Quantos de nós que vivemos essa experiência hoje? Você que está aí se sentindo sozinho, abandonado, na solidão, sem forças para seguir, sem alimento, sem energia, Eu te convido hoje, meu irmão, minha irmã, a fazer a experiência de Jesus Cristo na sua vida. Pode ter certeza. Com Jesus Cristo será tudo diferente. Dificuldades teremos sim, problemas teremos sim, mas com Jesus Cristo, no final, tudo dá certo. Se você honrar a palavra de Deus na sua vida, meu irmão, pode esperar. Os anjos do Senhor chegam no final para lhe dar um grande banquete, porque com Deus a vitória é certa. Por você, o Padre quer rezar agora essa Ave Maria. Repita comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E receba agora a bênção do dia. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.